Maciel, você é o cara, Maciel. Um abraço pro... o Maciel, oficial do canal de YouTube aí, pessoal. Curte aí os vídeos do rapaz aí, gente boa, youtuber aí do Brasil aí. Segue o rapaz aí, curte aí o vídeo aí, pessoa maravilhosa, tá? Alô, Maciel? Vai, moreninha. Ah! Curte aí o vídeo aí. Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Por fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego Eu já fui Eu quero a felicidade E saber da verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui também Estou aqui também Me arremate pra você Uhul, galera do YouTube Curte aí o vídeo da Alex de hoje Um abraço pro canal aí, oficial Marcial, oficial Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Ninguém mais me segura Por fora da tua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego Já fui Eu quero a felicidade Saber que verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Vai! Vai! Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Quem dá mais pelo meu coração Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate Para você Tim